Estamos com mais uma Poupa é do Cabral e a gente sempre começa o programa, agora sim começa o programa, a partir da hashtag do dia, a hashtag de hoje é... Deus me dibre. Deus me dibre. Deus me dibre. Deus me dibre, Rodrigo. Deus me dibre é uma coisa que aconteceu aí na minha vida, nos últimos meses, eu descobri que aquele Michael Douglas da música não é o ator. Oi? Michael Douglas da música? É, eu fui numa festa, entrei na festa, o cara pegou, me ofereceu a bebida dele, pensei que podia confiar, ele fez, e aí Rodrigo? Aí me deu aqui, fez Michael Douglas, eu bebi. Eu fiz o ator, ele disse, não, a droga, eu disse, então me drogou. Que isso, cara? Aí ele fez, não, mas relaxa que é de boa, eu disse, bicho, eu dei um golão. Aí ele fez, fica sem beber, eu fiquei sem beber, deu duas horas na festa, não bateu nada, eu disse, acho que sou imune. Fui comprar uma cerveja, assim que eu pedi, quando o cara me deu uma long neck na minha mão, bateu. Cara, foi uma sensação muito boa. Porque o geladinho tocando na minha mão, aí eu passei pra outra mão e era melhor. Aí eu comecei a rolar no meu antebraço, comecei a fazer uma espanhola na cerveja. E o barman olhando pra mim, senhor, seu cartão. Aí eu fui pra casa, disse, cara, vou morrer, vou morrer, vou morrer, dormi. Nem fiquei acordado, dormi. Aí o meu problema foi isso, quando eu acordei no outro dia, ainda tava o efeito. E eu pensei que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer. E aí passava, sendo que do nada eu venho na TV, do nada, do nada, o meu coração se enchia de amor. Aí meu pau ficou duro de um jeito que eu nunca tinha mais visto. Meu pau tava dando selinho no meu umbigo com a volta, meu Deus do céu, era uma coisa impressionante assim. Cara. Não uso nunca mais. Pelo amor de Deus. Deus que me libre. Não vamos fazer, vamos fazer propaganda. O que me deixou mais a... Vai, Chagão. Deus que me libre das pessoas que falam muito perto dos outros. Murilo Ghan. Nossa, o Murilo Ghan, ele quer contar um segredo. Imagina que a cara tá aqui assim. Ele fala, Thiago, eu tô com uma ideia aqui que vai achar revolucionária. Fala, qual que é? Ele falou assim, rapaz, queria contar um negócio aqui pra eu... Bicho. Teve um dia que ele encostou o nariz aqui, ó. Falei, Murilo Ghan, na moral, você vai perder suas ideias já já. O Murilo faz isso mesmo. Fala muito perto, mano. Fala muito perto, cuzão. Pra mim, Deus me libre, é aquela propaganda de... Tem um canal que fica vendendo tapete. Tem. Tem um canal que fica vendendo tapete. É o mesmo que vende joias. Só tapete. Mas esse é só tapete. Meu Deus. Que mercado em crescimento é esse? De gente que tem a casa descalça, que tem que colocar tapete. Calça descalça. Que fã clube do Aladdin é esse? Que compra esse tanto de tapete. É verdade. Eu tava assistindo... Tem uma hora eu fiquei... Eu falei, não vai acabar. Ah, é muito tapete. É muito. É muito tapete. Eu achei que é interessante. É muita gente precisando tapete. Nem tem estando de casa. Você entendeu? Pra ter tapete. Na minha casa não tem nenhum tapete. Nunca fez falta. Entendeu? Aí eu tava conversando. Eu tava com a Flávia, minha esposa. Eu conversando. Eu falei, olha que bosta que é a televisão hoje, cara. A televisão é essa merda que fica passando tapete. Olha o nível da televisão hoje. Ela falou, você tá na televisão hoje. Eu falei, vamos de tapete. Eu até queria comprar um tapete, porque eu não tava... Vamos botar um tapete aqui. Pra você que coloca a fruta na comida. É. Sabe? Ah, boa. Banana com comida. Aí tem uma laranja no feijão. Eu tenho a raiva de abacaxi na churrasqueira que não me... Cara, as frutas... Não tem nada a ver misturar isso. Eles nem queriam ser... Nem se conhece. Eles nem se conhecem. Tu põe no mesmo prato duas pessoas que nunca foram apresentar. É o Big Brother da refeição, sabe? Aí só dá treta, cara. É horrível. Ninguém quer misturar. Eu tenho certeza que o abacaxi entrou na churrasqueira, dá 10 segundos, ele tá tomando bullying da maminha, sabe? A maminha tava... Ih, esse abacaxi é uva. Tá fazendo uns bagulho. Cara, não pode assim, não pode. Não, os caras falam errado. Ah, essa banana aqui é flambada. Ela é nanica. Respeita essa banana. É, rapa. Ela era nanica antes de ser flambada. Ô, rapa. E o seu Deus Medibre? Meu Deus Medibre é não passar nunca mais o Natal com a minha sogra. Porque é muito difícil. Peço até desculpa, mas ela fica fazendo... Quando ela vai fazer uma oração, ela fica fazendo metáforas do diabo... Eu sei que é comigo a parada, entendeu? Eu sei que é, cara. Eu sei que é. E ela fica... Tem coisa que fica muito escrachada. Porque é uma coisa, ela fala assim, não, porque o diabo tem que tomar cuidado. Às vezes ele vem de cabelo cacheado. Porra, brother. Caralho, vem de cabelo cacheado. Que diabo é esse? Vem de cabelo cacheado, caralho. Mas como é que vai ser? Porra, sou eu. Se você também tem... Muita gente usa a hashtag Deus Medibre. Se você quiser que a gente encontre a sua história do Deus Medibre aqui do Cabral... Só lembra de marcar arroba Cometicentro BR. E só assim a gente consegue encontrar a sua história, tá bom? Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal do Cometicentro no YouTube. E seguir lá, obviamente, o Cometicentro no Instagram, Facebook e Twitter. Fácil. Arroba Cometicentro BR. Vai lá que a gente tá por lá também.